Olá crianças, vamos hoje para mais um dia de aula bem especial Vamos lá, vamos fazer nossa oração, juntas as mãozinhas Obrigado papai do céu, pela minha saúde, da minha mãe, do meu pai, dos meus irmãozinhos Dos meus coleguinhas, das minhas X também, amém Olá coleguinha, como vai? Legal Olá coleguinha, como vai? Legal Faremos o possível, para sermos bons amigos Olá coleguinha, como vai? Legal Agora bate a Yuri Olá tia Yuri, como vai? Legal Olá tia Yuri, como vai? Legal Faremos o possível, para sermos bons amigos Olá tia Yuri, como vai? Legal Vamos lá, vamos cantar mais uma Eu vi o sarco Na beirada do rio De camisa perdida A tremer de frio A mulher do sarco Foi quem me falou Que o marido dela Era professor Cantando felizes A canção do dia Vamos, hoje não vou dizer o dia Porque são muitos dias Mas uma feliz semana pra vocês, tá certo? Vamos lá pra nossa aula de hoje A chamadinha vai começar E hoje Na nossa chamadinha, muito especial Aqui tem algumas Joias preciosas dentro desse baú Quem será que são? Vamos ver quem é que está aí assistindo a minha aula Vou ver Dentro do baú tem joias Tesouros Vamos ver as joias que a gente tem aqui Com a turminha do Marca e Malzinho Lucas Asconcelos Antonina José Vinícius Giovana João Fernando Júlio Sobral E Ana Luísa Essas são minhas joinhas de um maternozinho Vamos pra nossa aula Na nossa tarefa de hoje Nós vamos observar As quantidades Quantos limões nós temos aqui Verde Limão Coré verde Vamos contar quantos limões Um, dois Dois limões Nós temos aqui dois limões E aqui tem quantas seixas Vamos contar Uma, duas Duas seixas também Só que aqui, eu me observando Dentro das seixas Tem bolinhas Quantas bolinhas temos dentro das seixas? Primeira seixa Uma, duas Quantas bolinhas tem? Duas Na segunda seixa Tem quantas bolinhas? Uma Na primeira seixa Nós temos duas bolinhas De cores diferentes Quais são as cores? Azul E Vermelha E na segunda seixa Nós temos uma bolinha Amarela Na atividade de hoje Na página 12 Pegue pra Com a ajuda de um adulto Vocês ligam os limões Ao seixo Ele corresponde a quantidade Correspondido ao número de limões Se aqui nós temos dois limões Nós vamos ligar Pra seixinha Que tem duas bolinhas A seixinha Que tem uma Não é igual A mesma quantidade Não é? Não Então nós vamos ligar Os limões Pra primeira seixa Que tem duas bolinhas Não é? Muito fácil Façam isso Bem caprichado Contem direitinho Identifique Mostrem pra mamãe E Pirem uma foto E postem lá Nos Instagram Que eu vou dar uma olhadinha Tá certo? Um beijo Bom final de semana Até segunda-feira